Quando é que você vai identificar? Quando você for autuado, quando tiver uma inscrição cancelada, municipal ou estadual, e aí você perceber que você tem lá multas de R$ 1.900, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 1.000.000, R$ 2.000.000, R$ 3.000.000. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com você, que vende no mundo digital e para vários estados. E eu quero apontar aqui uma dificuldade, uma atenção que muitas das vezes passa desapercebido até para o contador. Imagine para você, talvez não tenha uma empresa especializada, não tenha um contador especializado, ou até você que nem tem contador ainda e está na pessoa física. O que acontece quando você vende em vários estados? Não sei se você sabe, mas os estados, cada estado tem o seu regulamento. E aí acontece o seguinte, acontece que dependendo do estado, ele vai ter obrigações acessórias que outros estados não têm. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Paraná, eu tenho uma lista de obrigações acessórias que o estado do Paraná exige para inúmeros clientes que eu tenho de inúmeras atividades econômicas, inclusive no mercado digital. Já no Distrito Federal, são diferentes as obrigações. acessórias, algumas lá também, mas no Distrito Federal tem obrigações acessórias que aqui não tem. E tem obrigações que aqui existem e lá não existem. Então o que acontece é que eu preciso gerenciar as minhas obrigações acessórias. O que é uma obrigação acessória, senhoras e senhores? São declarações, prestação de contas, geração de guia, controles, fiscalização, que aqui tem e que não tem lá, ou pode ter lá e não tem aqui. Hoje, como a nossa empresa atua em todos os estados, em mais de 14 países, o que eu preciso fazer é ter uma equipe centralizada, identificando cada obrigação acessória para não correr o risco de ser multado, para que o meu cliente não corra o risco de ter a sua inscrição estadual cancelada ou a inscrição municipal. Porque eu estou exemplo do estado, mas isso acontece com o município. Tem municípios que têm obrigações diferentes da que eu estou aqui. Por exemplo, eu estou em Londrina, é diferente de Curitiba, que nós estamos no mesmo estado. Londrina é diferente de Cambé, que é do lado e Biporã, que é do outro lado. São diferentes, né? Estou dizendo que talvez vocês não conheçam, mas são cidades vizinhas aqui de Londrina. E cada município tem a sua regra. E aí, para não perder a inscrição municipal, se eu estou trabalhando naquele município, eu preciso também cuidar desse cenário. Então, se você está no mercado digital, qual é o X da questão aqui? Você precisa se preocupar com isso? Depende. Se você tiver um contador que está ali te acompanhando, está te ajudando, e está atento a esses detalhes, não precisa se preocupar, porque ele está se preocupando por você. Se você não tem um contador tão participativo, comece a questioná-lo se ele tem se preocupado com isso. E se você não tem contador nenhum, aí você tem, efetivamente, que tem que se preocupar, porque daí está no seu colo para poder resolver. Então, nesse momento, o que eu quero dizer? Quando a gente trabalha no mercado digital, a gente tem essa possibilidade de escala. Qual é o bônus de você estar no mercado digital? Que você tem escala, você não tem barreira geográfica, você consegue deslumbrar mais oportunidades. Tudo isso é lindo. Só que, para cada situação deslumbrante, também tem a obrigação. Então, eu consigo atuar sem fronteiras geográficas. Ótimo. Mas, ao romper as fronteiras geográficas, eu preciso me atentar às obrigações dos outros estados, dos outros municípios, ou até mesmo de outro país. Se você está no mercado digital e você ainda não tinha parado para pensar, é normal. Por quê? Porque nós estamos, a nossa obrigação, a nossa atividade, o nosso propósito, é efetivamente pensar o que você ainda não está pensando. Quando é que você vai identificar? Quando você for autuado, quando tiver uma inscrição cancelada, municipal ou estadual, e aí você perceber que você tem lá multas de R$ 1.900, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 1.000.000, R$ 2.000.000, R$ 3.000.000. Vai depender do volume financeiro que você está movimentando. E aí fica pesado. E aí você vai colocar a culpa no teu contador, vai colocar a culpa não sei onde, está tudo certo, mas a jaque é tua e você vai ter que resolver isso daí, independente de qualquer coisa. Então tome cuidado, não espera chegar lá na dor para poder se preocupar. Esteja sempre um passo à frente, esteja sempre um bom planejamento, esteja sempre pessoas qualificadas ao seu lado, para que você não se preocupe com a parte técnica e se preocupe apenas em ganhar e gastar o dinheiro, porque é isso que você se propõe a fazer e é isso que eu desejo para todos os meus clientes. E aí 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 E aí